Música Autoriza o árbitro, saída do Ceará e o jogo começa do Rê Pelé Hernandes, pressão do CSA nessa saída de bola, mas tem falta em cima do Juninho CSA, dois ali na marcação, Rafinha tentou brigar E aí quem tocou por último foi o Vichakson, mas ele desabou, sentiu ali na dividida Dois, a gente tem utilizado sempre, Copa do Nordeste não é aí Olha o Didira, demorou um pouquinho, o torcedor ficou impaciente Este berria, fugiu do carrinho, Didira vem de trás, deu uma cavadinha pro Michel Douglas Já não valia a cerveja oficial da Copa do Nordeste Meteu a cabeça o Leandro aqui atrás, mas o rebote é do Rosão, Andribo, falta O Antônio Tibi de Moraes estava pertinho A Zagatira vai dar rebote, aí não tinha como bater, é falta né Vamos ver de novo, falta do Daniel Costa Ele estava tentando limpar pra bater Juninho na bola longa, Pio vai pro chão, Didira vem pra tomar dele E depois o Pio se engancha com o Didira e faz a falta Em cima do meio do CSA Tentou devolver o Echeverria Isso é falta hein, o Arthur foi abraçado ali pelo Leandro Copo com o Arthur acompanhando até o fim Ceará apostando muito nas triangulações Ao contrário do time do CSA que vai muito pelos lados Principalmente com o Celcinho pelo lado direito Nessa noite de Copa do Nordeste Olha o Pio levantando, meteu a cabeça o Arthur A bola saiu E o árbitro vai dar escanteio O Leandro Souza tá dizendo que não foi ele o último a tocar Vamos ver na repetição Na cabeça né Tentando mais pelo meio mesmo Lançamento, era pro Ricardinho Tirou o Celcinho, o Echeverria tá apertado Voltou mal, calcanhar do Ricardinho Pro Hernandes, que mandou por cima O improviso do Ricardinho também do calcanhar né Tem a dúvida aí que a gente tá mostrando Se no momento do lançamento o Ricardinho tava ou não impedido Aí depois vem a lambança do Echeverria O Ricardinho mete o calcanhar e o Hernandes isola Espaço vai aparecer E esse espaço foi muito bem percebido pelo Hernandes Da torcida do CRB ali Vestidos com camisas do Ceará Nessa irmandade aí entre os torcedores Mais um pouquinho Mandou na frente pro Daniel Costa Vem carrinho O Hernandes vai proteger o Celcinho Veio por trás dele hein Bandeira aqui embaixo fez o gesto A sinalização da falta O árbitro confirmou Ele tá falando do Felipe Azevedo De fato é parecido com o Tite Arito e o Hernandes Globo e ABC 1x0 o Globo jogo em andamento Bruno Formiga acabou de informar Que o gol do Globo E os lances do primeiro tempo lá de Bahia e Altos Os outros jogos que começaram agora 9h45 na noite 46 agora O Antônio Dibbi olhou pro relógio E em segundo Fim de primeiro tempo no Rei Pelé em Maceió 0 CSA 0 Ceará Resultado que não interessa nenhum dos dois Menos ainda ao CSA Autoriza o árbitro Saída do CSA E o segundo tempo começa no Rei Pelé em Maceió Defesa tirando aqui atrás Subiu lá o Luiz Otávio Rebote do Ceará e tem falta O que apoia muito bem a achada do Daniel Costa O ponto fora da curva foi a falta de ângulo Até por isso é o artilheiro do CSA por enquanto no ano Chega pelo alto O Josimar é bom na jogada pelo alto Tem muito corpo pra fazer essa disputa física E aí ele ganhou a disputa física agora com o Valdo E aí o árbitro como não houve a vantagem O árbitro deu a falta retroativa O Josimar ficou batendo boca com o Valdo Olha lá O Valdo tá tentando segurar o Josimar desde o início Ele tentou uma vez Ele tentou duas Três e não consegue Hoje ainda não explorou a grande arma que tem o Pio Que é o chute forte E agora você vai conhecer as candidatas Falta agora do Didira em cima do Felipe Azevedo Bom passe Richardson pelo meio com espaço Ótima abertura É o Pio por baixo Defesa tirou Gol Ótima chegada O Pio teve liberdade pra dar o tapa A defesa tentou tirar E ela vem do pé do matador Que não desperdiça Ele levanta Pé esquerdo Cabeçada do Leandro Gol E suba a cabeçada do Leandro Subiu com vontade Cabeceou com vontade Tá tudo igual O Azulão tá vivo Um para o CSA Um para o Ceará Pra tentar inflamar o estádio Pra tentar inflamar O que parecia uma desclassificação O CSA não tava bem no jogo Tinha até criado uma boa chance Mas era pouco E o Ceará com volume A resposta é rápida Pra não ter o vácuo Pro lado O Pio matou do peito Botou do chão Didira vem com ele Tenta tomar na bola O Pio vem Camisa do Didira foi puxada O juiz mandou tudo Isso aí seguir E depois o Richaxo pegou o Gafinha E agora a reclamação é por um cartão amarelo Falta de carga Por trás Mas não é uma falta Que ele fez A falta que gerou o cartão amarelo A falta ali em cima do Hernandes Olha lá O juiz marca a falta E depois o Echeverry Acaba atingindo o Hernandes Caído Aí o árbitro vem Bota a mão no bolso Mostra o cartão Justifica Explica e tal Mostra o cartão pro Echeverry Aí vem o Celsinho Não tinha nada a ver com o lance E na sequência O Celsinho também tomou o cartão Pela reclamação Deixando pro Didira Didira cercado O Ricardinho pegou Muito mais pro Hernandes Hernandes tentou sair pro jogo Tomou a falta Tá ficando numa boa aí Em termos de classificação Mas vai ter que ganhar também Do Autos na última rodada Talvez até titular Rafinha no escanteio É Versom Deu um tapa na bola O árbitro vai dar falta Do goleiro Resmungando ali Com a defesa dele Mas tem um detalhe Vamos saber se realmente Ele foi tocado Wesley no chão Opa Juninho ficou caído O árbitro deu vantagem O lançamento pro Hernandes Espintou Agora impressionante o movimento Como faz bem esse movimento De ataque no espaço Pra penetrar na defesa adversária Pra infiltrar Zaga tirando Bola vai voltar Falta de ataque Ó o Giva trombando ali Andrigo Falta Falta no Andrigo Aqui tá lamentado Quem tá adorando esse resultado É o torcedor do Sampaio Correia O Boquita levou o amarelo lá Reclamou Tomou o cartão Raul 45 agora Vamos até 49 Impedimento do Pio E o Marcelo Cabo Já dá uma de gandula Ele já pega a bola Não é na fronte nova Tá resolvido lá Mas é gol Do Globo E aí E aí E aí E aí Obrigado.